Fala, moçada! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé. Tá no ar mais um Halé News, edição da tarde. Bom, a minha pergunta é pra você que tá aí do outro lado. Quer se tornar um streamer, cara? Quer começar a jogar e ganhar grana? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu criei o programa de subs lá do meu canal no Mixer. Quais as vantagens que eu tenho, Léo? Essas vantagens que vocês estão vendo aí. E uma das principais que a galera tá curtindo muito é que eu tô escolhendo um sub por dia pra divulgar o canal deles no Mixer, cara. Ou seja, vocês vão ter um dia inteiro de divulgação, vão ter host no meu canal e pagando 5 dólares e 99 centavos por mês. Vocês me ajudam, né? Fazendo a assinatura do canal, igual existe a assinatura aqui do YouTube. E tem altas vantagens, como sorteio de jogos, Xbox Game Pass Live. E, além de tudo, ainda vai entrar no grupo do WhatsApp comigo, em que eu vou mandar várias dicas de como fazer uma stream legal, o que equipamento vocês precisam. Enfim, se você quer curtir, entra agora no mixer.com.br e clica em assinar. Na verdade, o link tá até aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tá? Outra coisa que eu queria agradecer a vocês é os mil likes que a gente tá batendo quase todas as vezes nos vídeos que eu tenho lançado nos últimos tempos e tá ajudando muito o canal a crescer. Então, deixa o seu like e bora bater mil likes aí. Galera, é o seguinte, vamos falar da notícia que vocês mais gostam, tá? Que é game grátis, né, cara? Final de semana tá chegando aí, delícia demais, quinta-feira hoje. E tem mais um jogão entrando pra vocês curtirem. Qual que é a vantagem de ter um jogo gratuito? Cara, primeiro que muita gente fica doida pra jogar um jogo e, às vezes, não tem a versão demo, você não tem a oportunidade de testar. E quando rola jogos gratuitos, você tem acesso ao jogo completo e ainda a possibilidade de comprar ele mais barato. Então, é muito interessante mesmo e sempre fica a minha dica aqui. Assim que sair jogo gratuito durante a semana, pra você baixar e jogar no final de semana, eu vou trazer aqui, tá? Mas tá chegando aí, ó, um jogo bem legal que a Microsoft anunciou pra esse fim de semana gratuito, né? O famoso Free Play Days, ou dias de jogos grátis. Durante esse fim de semana, você vai poder baixar e jogar gratuitamente o Gears of War 4. Olha que beleza sensacional, cara. E The Crew 2, de hoje até a madrugada de segunda-feira, 29 de abril. Ambos os jogos funcionam no Xbox One. Como sempre, os dias de jogos grátis permitirão que você experimente os jogos na íntegra e mantenha qualquer progresso feito no fim de semana se decidir comprar os títulos completos. Informamos também que todas as edições do The Crew 2 recebem um desconto de 70% e podem ser adquiridas respectivamente a um preço menor até o dia 30 de abril, tá? Se você ainda não jogou o Gears 4, que é um jogão já preparando o aquecimento pro Gears 5, e o The Crew 2, essa é a oportunidade pra você experimentar esses dois títulos, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da notícia. Fica a dica aqui, ó. Quer se tornar um streamer na Mixer, cara? A minha dica inicial com relação ao Mixer é o seguinte. É uma pátia de uma plataforma, a gente tá falando de Microsoft, e não está saturado, igual tá Twitch, igual tá YouTube, que eu nem preciso comentar mais. Então, a chance de você fazer a sua comunidade, você crescer lá é muito maior, e com a ajuda do Blog Hale vai ficar muito mais fácil ainda com esse esquema de divulgação que eu tô fazendo, né? Tipo uma network, dando oportunidade pra vários canais que querem crescer um pouquinho mais lá no Mixer, né? Eu não faço milagre, mas eu pelo menos dou um empurrãozinho inicial. Sem contar várias coisas bacanas de se tornar um sub no meu canal no Mixer. Se você quer saber mais detalhes, me manda uma DM lá no Instagram, que eu te explico tudo direitinho, tá bom? No mais, Deus abençoe a cada um de vocês. Tamo junto e misturado. E aquele abraço. Valeu!